Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, hoje estamos aqui para trazer o álbum virtual da Champions League 2016-2017 É um teste na verdade, eu ainda não mexi, eu tava caçando aqui na internet, consegui encontrar, é o site do Lance inclusive né Antigamente a gente fazia aí pela Panini, eu procurei na Panini e não encontrei virtual, pelo menos o álbum né Físico certamente existe, mas virtual não encontrei, então vamos tentar jogar esse aqui Vamos começar aqui, eu loguei no caso com o Twitter aqui, você pode logar com o Twitter, com o Facebook, criar uma conta, enfim, várias maneiras aí Eu fiz o do Twitter que para mim era mais fácil, aqui aparentemente se você tiver um código, você consegue ganhar pacotes como tinha lá também no álbum da Panini né Se você tiver o álbum real, provavelmente algumas figurinhas vão te dar códigos que você colando aqui você consegue pacote Que no caso eu não tenho nada Vamos lá, o que podemos fazer? Tem uma coisa aqui em cima para clicar Se chama Packs E aí aparentemente a gente tem que comprar os Packs, a gente tem 400 moedas E o que eu posso fazer no máximo é comprar esse pacote de prata aqui né Vamos ver Beleza, eu clico aqui para abrir, ó Manuel Neuer Adriano Do Besiktas, eu nem sabia que o cara estava no Besiktas Uniforme aqui do Leverkusen Temos aqui um cara do Dortmund E o uniforme do Lyon Beleza, continue E aí a gente já pode... Ah, o cara... Nossa, cola sozinho Não estou fazendo nada, está colando sozinho as figurinhas Que sistema doido Aqui no caso tem os uniformes né No álbum da Panini não tinha uniforme né Só tinha o logo Tinha, dependendo do álbum, a formação do time né Os 11 caras, aquela foto lá E as figurinhas normais dos jogadores né Não tinha uniforme Beleza, acabou nossa grana Foi para 140 E com 140 não dá para fazer nada Aparentemente né O primeiro pacote dele acho que é 200 Aqui está o álbum Eu acho que eu consigo folhear aqui Ou não né Ah tá, eu tenho que clicar nos times Que eu quero ver no caso Se eu clicar no ar Se não ele vai pro ar Se não ele estiver Se eu clicar nos times A gente vai indo aqui Ele vai preenchendo sozinho A tabela do campeonato Isso é muito louco hein mano Ele vai preenchendo os jogos aqui né Quem ficou em primeiro Quem foi em segundo e tal Muito doido isso cara O ruim que não dá para voltar Ah tá, dá assim Dá para voltar Se você passar bem em cima o mouse aqui ó No cantinho da Da folha Ele vai voltando ó Voltando ou então para frente no caso né Aqui está os encontros É, desatualizado né Diga-se de passagem também né Porque já estamos ali nas quartas de final né Essa aqui é a realidade Já aconteceu o segundo jogo Por exemplo ali do PSG 4x0 né O 6x1 não está preenchido Então é, está desatualizado hein mano Está bem desatualizadinho hein cara Ó, bastante figurinha aqui para Para colocar Tem até algumas coisas aqui relacionadas a futebol feminino Bom, interessante Eu só não sei como que a gente consegue as figurinhas Porque a gente tem que comprar os pacotes Eu não sei de onde a gente tira dinheiro depois Eu não sei se de tempos em tempos você ganha Né, a cada dia sei lá Você ganha moedas Eu não sei bem como funciona ó Aparentemente se eu assistir algum vídeo aqui Se eu der like no Facebook Essas coisas eu ganho coins né No caso moedas Vamos ver Tá, eu assisti o vídeo Parece aqueles jogos mobile né Você assiste as paradas Você ganha moedas né Dentro do jogo Eu ganhei 200 Fomos para 340 Eu poupei vocês aí de assistir o vídeo De outro né Porque não tem muita utilidade É só para ganhar moeda mesmo E eu não sei fechar isso aqui Tá, eu quero... Ah aqui, vamos comprar os caras mano Eu quero comprar mais Por 10 moedas eu não consigo comprar o pacote de prata Tem um pacote de graça aqui para pegar Será que é isso? Ah é, é isso mesmo Depois de um tempo vocês viram que renova ali né O pacote Vamos lá Saiu aqui o De Jong Semper Deogador Croata Belarabe Jaquerine E o Kramer Vamos lá Vamos colar né Você clica aí e vai sozinho Não precisa fazer nada A gente ganha mais 10 de alguma coisa ali Não sei para que serve Ah tá A cada colagem você ganha 10 moedas Agora que eu saquei Cada figurinha colada Você ganha 10 moedas Ah, agora sim mano Tem mais um pacote Não sei por que Mas enfim Olha só Tiramos aqui outro Kramer Não é o mesmo Não é o mesmo sim Já tá colado inclusive Não, é o mesmo cara Ué Não entendi Eu não entendi o que aconteceu ali Olha, eu posso trocar os caras É tudo muito mais automatizado Nesse aqui mano Ó Ele trocou sozinho Eu só cliquei ali para aceitar É tudo muito mais automático Do que no álbum da Panini Lá você tinha que ir Clicar para trocar Esperar um cara aparecer e tal Isso aqui já foi tudo sozinho praticamente Não tenho mais trocas Eu tenho 400 moedas Dá para comprar mais um pacote Vamos lá Pacote de prata A cada 4 horas pelo jeito Você consegue resgatar um pacote de graça Isso é interessante, hein É bem mais rápido que o da Panini Que acho que é 24 horas Só que aí vem 5 Se eu não me engano Vamos lá Olha só Tiramos aí o Terentiev Jorginho Ticharito Uniforme do Clube Brugge Aliás, o emblema do Clube Brugge Uniforme do Arsenal Vamos, já vamos colar, velho Já vamos colar automático aí Mais 10 Acho que se for Dá para catar mais um Não, não vai dar Não vai dar para catar outro pacote não 130 agora Vai dar 140 Moedas Apesar que aquele lá valeu mais, cara Não deu 10 não Alguns vale mais que outros A gente está com 220 Na verdade Eu posso abrir o menu Eu posso trocar alguma coisa Enquanto uma troca Tá, eu consigo abrir mais um pacote ainda, velho Pô, até que está rendendo bem, mano Vamos lá 200 coins Vamos embora Olha só Rafael Brasileiro, lateral Tiramos aqui Um jogador do Mônaco Mertes Saker Anthony Lopes E o De Bruyne Vamos lá Já partiu colar, velho Fica de olho quanto que vale Acho que jogador Acho que todos valem 10, né Eu acho que só cartinha ali De De uniforme Emblema Que vale diferente Jogador aparentemente Todos são 10 Acho que não tem Diferença de jogador Mais importante Ou coisa assim Alguns caras estão numa outra tela Não sei porquê Olha, estão tudo meio que misturados Ah não Isso aqui na verdade é o Master City E do lado de cá é um outro time É, é um pouco mais confuso o sistema aqui Aqui no caso é o Mônaco, né O Mônaco de um lado E o Master City do outro Que é os que estão se enfrentando Acho que por isso No caso estavam se enfrentando Que já foi o jogo, né É diferente É um pouco diferente do Do esqueminha Do Da Panini lá, né Mas É interessante, cara Eu vou continuar trazendo vídeos aqui Vou deixar aqui na descrição O link pra vocês Eu totalmente dei graça Para participar Aparentemente Se você tiver o álbum real O álbum físico Você consegue fazer O mesmo esquema da Panini Quando você compra as figurinhas Algumas vão ter códigos Que você consegue colar aqui E você consegue resgatar pacotes, né Mas se você não quiser gastar dinheiro Não tiver o álbum físico A cada quatro horas Pelo jeito você consegue pegar pacotes aqui Totalmente de graça Você tem que ficar meio ligeiro aí A cada quatro horas Você tem que voltar no site Clicar e vai resgatando pacotes Não, provavelmente não vai acumular, né Não vai ficar guardando pacotes A cada quatro horas Para você pegar tudo de uma vez A cada quatro horas Você tem que ir lá E pegar o seu pacote Para ele renovar Beleza, pessoal? Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido O álbum da Champions League aí Temporada 2016-2017 Se curtiu, deixa o joinha E na sequência eu volto Com mais episódios aqui Para a gente completar o álbum Beleza? É isso aí E até mais E aí Obrigado.